Aplausos Vou prever o significado do que aconteceu E a partir dessa reflexão Não vai junto do que nunca Em torno da causa que hoje Todos que estão aqui E os milhões de pessoas que estão fora daqui Que é a causa democrática Eu estou aqui nesse momento Menos como prefeito Menos como medita E muito mais como democrata Que vem da universidade no torno Pelas eleições diretas Pela Assembleia Constituinte Pela Constituição do Partido Operário E o Partido Não Arquista no Brasil Pelos direitos sociais Pelos direitos dos trabalhadores E eu não estou aqui para defender O Presidente da República Eu estou aqui para defender O cidadão Luiz Inácio Lula Nós estamos aqui para defender uma autoridade Por mais importante que ela seja Por mais simbólica que ela seja Nós estamos aqui para defender o direito fundamental O direito fundamental é negado Sobretudo a população mais pobre deste país A população mais pobre deste país Não é atrasada Segundo as regras do direito A população mais pobre deste país Não quer estar acima da lei Quer estar só no império da lei E o que nós estamos defendendo aqui É que todos Petistas, vulcanos, ateus, religiosos Sejam tratados Sobrem o império da lei E a nossa lei E a nossa lei Asegura Que ninguém deve ser coagido Ninguém Neste país Pode ser coagido Se tiver disposição da justiça Se tiver colaborando com a justiça Se tiver disponível Para enfrentar qualquer debate Público ou privado Se tiver disponível Se tiver disponível Para apresentar qualquer esclarecimento Se tem endereço zero Se trabalha em lugar zero Se dá 50 anos Defendendo a democracia no Brasil E este é o cidadão Juiz, piloto do Brasil Por que coagido? Por que submetendo a uma desnecessária ação? Por que, se ele a todo momento Se colocou à disposição De qualquer autoridade Para prestar qualquer esclarecimento Sem usar uma versão Sobre o que sempre falou A respeito dos maus Que estão sendo apurados Por que tratar uma pessoa assim? O que está por trás desse tratamento? O que está por trás desse tipo de ação e de iniciativa Totalmente desnecessária? E se tratando de uma pessoa E aí fala um pouco sim do presidente Fala um pouco sim do presidente Porque só na fone, na frente da presidência No que diz respeito A justiça não foi outra Foi a pessoa que mais fortaleceu a Polícia Federal Foi a pessoa que mais respeitou a autonomia dos judiciários Se não pelo cidadão E já bastaria isso Se não pelo cidadão Tem a história Tem a história de uma pessoa que nunca afrontou A democracia, a constituição e as leis do nosso país Ninguém pode se furtar qualquer investigação Todos nós estamos sujeitos Sobretudo homens públicos Estamos sujeitos Mas nós temos que nos dar respeito E exigir o cumprimento da lei O que aconteceu hoje Como um ato mesmo necessário Mobilizar centenas de profissionais Para esconder o homem Nós escondaremos o Lula na próxima vez A justiça A justiça alegou A justiça alegou Que a coação A condução coercitiva Foi para garantir a integridade física do Lula Nós estamos disponíveis para garantir a integridade física do Lula Nós estamos disponíveis para acompanhá-lo E cada momento que eu preciso entender Que eu preciso ouvir Nós vamos chamar Nós iremos para qualquer lugar Ou para Brasília Ou para Torrões Ou para Curitiba Nós não estamos disponíveis para proteger o presidente Ele não precisa Ele não precisa Esse voto Ele não se curta Ele não se curta Prestar os esclarecimentos E se julgarem necessários Gente É vindo sério O que aconteceu hoje É muito grave O que aconteceu hoje É muito grave Foi um golpe Do estado democrático de direito Não foi outra coisa Não se faz isso Não é necessário Nada disso Vamos continuar acreditando Nas nossas instituições Vamos continuar acreditando que sequer é mesmo a verdade, mas toda ela, toda ela. Vamos continuar acreditando que nós construímos uma democracia sólida e que nós vamos superar essa crise, mas vamos de vez com a cabeça unida e garantindo a defesa de todos aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito e que nós vamos superar essa crise. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.